Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff está na cidade de Brisbane, na Austrália. Ela vai participar neste fim de semana da reunião de cúpula de chefes de Estado do G20, o grupo das nações mais ricas de todo o mundo. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está no hotel onde está hospedada. Já é noite na Austrália, que está a 12 horas a mais que no horário de Brasília. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Turquia. Ele vai receber a presidência do grupo do G20 neste fim de semana. Eles trataram de temas bilaterais das relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. E também conversaram sobre a crise econômica mundial. A reunião do G20 começa neste sábado e está prevista uma fala da presidenta Dilma Rousseff às 15 horas, no horário local. Daniela Almeida, direto do Planalto.